O novinha não duvida se eu te pegar nóis te arrepentam O novinha, não duvida se eu te pegar Nós te arrem就到, disse right Cê tá cedo, cê tá cedo Cicando pau noèmeira Hoje cê tá seita, senta Senta, seita Senta, seita Senta, seita Senta, seita Cê tá seita Cê tá, seita Cê tá, seita Cê tá, seita Cê tá, seita Cê tá seita Cê tá, seita Cê tá, seita Cê tá, seita Faça com seu bambu de terra unida Faça com seu seio culinhor Vou te planta na mandioca Vou te planta na mandioca Vou te planta na mandioca Vou te plantar na mandioca O carnaval se passou e ela se viu se entrou Vou te planta na mandioca Joga joga ô cuzim Carração de peru que xereque Essa raça de pirouca xerebe Brota, brota aqui Brota, brota aqui Hoje a massa era Vai comer a novinha no banheiro é o seguinte Pega vision com o professor Que ela fica de 4 com a mão na parede e tem que tá molhada a penetração Só chuveirinho... chuveirinho no botão Só chuveirinho... chuveirinho no botão Ela fica de 4 e 4 foi... só chuveirinho... chuveirinho no botão Ela ganhou pergui, pus doce ou cadão no botão Só se verem, se verem no botão, só se verem, se verem no botão Ela reganha, eu pego impulso e dou socadão no botão Ela reganha, eu pego impulso e dou socadão no botão DJ Bita, DJ Dan, desses caras eu sou fã Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado